E aí gente, tudo bom? Bom, para a make de hoje eu fiz só uma pelezinha básica E vou aqui botar um balme Esse aqui é da Dylos, coisas de quem ama, né? Porque minha boca está muito ressecada e só para dar um glowzinho também Na verdade a make de hoje é muito boba É uma make que como vocês viram aí no início do vídeo Simula gotas d'água e aí você vai toda molhadinha Que piada infame Então o que eu vou fazer a primeira coisa? Vou fazer as bolhas Então estou aqui com um lápis de sobrancelha E vou só fazendo bolas Pronto Pronto, dá para ver as bolhas? Ó Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa paletinha da Louisanne Estou usando muito, né? De sombrinhas E vou pegar Que era um pincel de precisão Pera aí Está ótimo, um pincelzinho chanfrado De precisão Vou pegar aqui um marronzinho Vou pegar esse, ó Esse aqui, tá? E vou fazer o contorno dessas bolhas O que é isso? Então, você vai fazer o contorno dessas bolhas Pronto, todas as bolhas que eu tinha feito estão aí O que a gente vai fazer agora é decidir de onde tá vindo a fonte de luz dessa maquiagem Vou fingir que tá vindo de baixo pra cima Não, de cima pra baixo Então todo o fundinho, bundinha de bolha A gente vai escurecer com essa mesma sombra Então a gente encosta numa bordinha e traz pra dentro Sombras feitas, agora eu vou pegar um branco Eu tô pegando o batom branco da Bruna Tavares O Rainha da Neve E com um cotonetezinho Eu vou pegar ele e vou fazer os pontos de luz Já que eu estabeleci que minha luz vai vir de cima pra baixo Então o que eu tenho que fazer? Aqui tem que vir a maior concentração de branco Um pontinho de branco em algum lugar Que é o reflexo da água Pronto, feito isso Vamos voltar para a nossa paletinha de sombras Vou pegar o marrom mais escuro E vou reforçar o contra-luz aqui Depois que eu faço isso Eu vou pegar o marrom mais clarinho De novo E vou fazer umas sombrinhas Assim, ó Onde tem o lado mais claro Tá vendo? Agora eu vou pegar novamente o batonzinho branco O Rainha da Neve Vou dar uma reforçada Nas bordas O que eu vou fazer agora? Agora eu vou repetir tudo isso aqui Nessa minha parte aqui Pra gente ficar mais molhada E aí pronto, gente Olha que legal que fica É muito legal, né? Então esse é o nosso tutorial Gota de Ovalho Se você gostou Não esquece de deixar seu like aqui Que é muito, muito importante pra mim Pro canal Pra todo mundo É Se inscreve aqui embaixo Pra poder não perder os novos vídeos Que virão a seguir Tá tendo maquiagem artística Todo mês de outubro Por causa do Halloween As minhas redes sociais Estão aqui na tela Pra vocês me seguirem Onde vocês quiserem É isso Beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau